Você deve lembrar das suas aulas de história, quando sua professora ou professor desenhava uma linha do tempo na lousa, ia colocando datas e fatos históricos. Com certeza, você deve lembrar também que todos esses fatos estavam relacionados aos acontecimentos que privilegiavam a Europa, ou aquilo que se convencionou chamar de civilização ocidental, em contraste com outro tipo de civilização, a oriental. Pois é, durante muito tempo e de certa forma até hoje, nosso olhar para a história foi treinado para enxergar o passado pelas lentes da Europa, uma percepção que alguns historiadores denominaram criticamente como miopia europeia. É nesse sentido que Peter Frankopan, professor de História Global da Universidade de Oxford, nos convida com sua obra O Coração do Mundo a enxergar a história por outra perspectiva. Eu sou Celso Luiz, professor de História, Aspirante a Bibliófilo e Leitor Compulsivo e este é mais um episódio de Mãos ao Livro. A narrativa do autor tem como eixo a famosa Rota da Seda. No entanto, esta não é uma história exclusivamente econômica. Pode até parecer à primeira vista, já que quando falamos em Rota da Seda, logo nos vem à mente a imagem de uma caravana de mercadores e comerciantes cortando os desertos do Oriente ou navios chineses carregados de tecidos singrando os mares rumo aos portos da Europa. Mas essa história vai além. Como Frankopan faz questão de mostrar, essa é uma narrativa de encontros e desencontros, uma história cultural onde aspectos econômicos, políticos, sociais e religiosos estão intrincados. O autor, professor de História Global, aborda a história universal a partir do entrecruzamento de culturas e a Rota da Seda é o pano de fundo onde os desdobramentos de guerras, impérios, religiões acontecem. Bom, mas antes de falar da obra, vamos ao autor. Peter Frankopan é um historiador britânico, professor de História Global no Worcester College da Universidade de Oxford e diretor do Centro de Estudos Bizantinos desta universidade. Seus temas de interesse incluem, além da história bizantina, a história do Mediterrâneo, dos Balcãs, do Cáucaso, da Rússia, as confluências entre o Islã e o Cristianismo e a literatura grega da Idade Média. Além da obra aqui apresentada, escreveu um livro sobre a primeira cruzada, publicado em 2012, The First Crusade, A Cow from the East, sem tradução para o português. O Coração do Mundo é o segundo livro do autor e por enquanto o primeiro publicado no Brasil. O subtítulo da obra já mostra a ambiciosa narrativa que Frankopan tentará desenvolver, uma história universal a partir da Rota da Seda, o encontro do Oriente com o Ocidente. A edição brasileira é do selo Crítica, da editora Planeta, publicada em 2019 com a tradução de Luiz Reis Sigil. O selo tem a cada dia conquistado muitos leitores pela qualidade das edições que são muito bem produzidas. Vale dizer também que em 2018 o autor publicou The New Sick Road, The Present and the Future of the World, como um tipo de continuação do livro anterior, porém sem tradução para o português. Como foi dito, a narrativa é ambiciosa e, para dizer a verdade, acredito que o autor conseguiu, dentro do possível, atingir um grau satisfatório de objetividade. Não é fácil colocar em quase 700 páginas a história do mundo abordando diferentes contextos, povos, regiões, reinos, impérios. O livro é uma síntese abrangente do processo de encontro do Oriente com o Ocidente, que compreende uma narrativa generalista, que preza por uma escrita fluida para o público leigo, e que para os historiadores pode trazer alguns interessantes insights. Não é tarefa fácil para um historiador evitar o academicismo e escrever para um público mais amplo. Sempre que um autor se propõe a tal tarefa e consegue atingir esse objetivo, tornando-se um best-seller, como por exemplo Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, fico admirado. Sou da opinião do grande historiador francês Marc Bloch, que dizia que a simplicidade apurada é privilégio de raros eleitos, e que não há elogio mais belo a um escritor do que saber falar, no mesmo tom, aos doutos e aos escolares. É com este espírito que leio as obras dos historiadores que se aventuram nas produções que não se limitam aos muros da academia. Além da capacidade de síntese, Francopan tem o mérito de ser um autor que contribui para refletirmos sobre a dicotomia Ocidente-Oriente. Neste sentido, ele pode ser colocado no rol de autores que propõem reflexões nesta seária, como Eduard Said, autor de Orientalismo, Jack Gory, autor de O Roubo da História, e Amin Malouf, autor de As Cruzadas Vistas Pelos Árabes, só para ficarmos que tenham mais familiaridade. A questão que estes autores nos levam a refletir, entre outras, é a seguinte, Em que sentido essa noção de Ocidente e Oriente como categorias estanques e separadas mais atrapalham do que ajudam? É possível considerar esse tipo de delimitação? Francopan, na linha dos autores citados, nos leva a refletir que esse tipo de delimitação pura é uma falácia e que pensar em história ocidental e oriental sem considerar os intercâmbios e fluxos entre as diferentes sociedades é um erro. Essa diferenciação é o resultado da miopia europeia de que falamos. Eduard Said, em sua obra Orientalismo, fala sobre a invenção do Oriente pelos ocidentais, fruto de uma idealização, romantização e o exotismo do olhar europeu. Jack Gory, em O Roubo da História, fala sobre as invenções e ideias do Oriente e do pretenso protagonismo ocidental que até hoje influencia a nossa perspectiva histórica da humanidade. Amin Malouf coloca em xeque a perspectiva europeia das cruzadas ao mostrar quem de fato eram os fanáticos religiosos. O livro de Francopan vem se somar a essas vozes de uma forma mais sintética, como foi dito, mas mesmo assim nos ajuda nestes tempos em que muitos conservadores creem ferrenhamente e erroneamente que um choque de civilização estaria nos assombrando. Aliás, choque de civilizações, termo cunhado por Samuel P. Huntington, é só mais uma daquelas expressões que mais atrapalham do que ajudam no estudo das dinâmicas globais. A história, como mostra Francopan, vai muito além de simplificações expressas em pobres dicotomias, como Bem e Mal, Certo e Errado e Ocidente e Oriente. Em relação aos capítulos, o livro conta com 25, mais a conclusão. Os capítulos são nomeados como Rota dos Credos Religiosos, Rota da Revolução, Rota das Peles, Rota dos Escravos e assim por diante. Alguns dos capítulos são ilustrados com mapas. Cada capítulo tem em média 20 páginas, ou seja, são capítulos curtos. No prefácio, o autor tece algumas considerações sobre o início de seu interesse pelo tema, que segundo ele, começa ainda na infância. Depois ele fala sobre a urgência do tema, a necessidade de se entender as dinâmicas históricas da região que compreende o chamado coração do mundo. Essa região é todo o território que abrange desde as praias orientais do Mediterrâneo e do Mar Negro até o Himalaia. Segundo o autor, o que hoje pode parecer uma região de regimes instáveis e violentos representou no passado a encruzilhada da própria civilização, a ponte do oriente com o ocidente. Ali, surgiram as primeiras cidades, as primeiras religiões. As estradas ou artérias deste coração ramificaram-se, mas o centro continuou durante muito tempo pujante. Cidades como Cabu, Bagdá, Samarkand, tinham tamanha importância que antigos viajantes as consideravam maravilhas de grande beleza e intelectualidade. Como muito bem coloca o autor, durante séculos, as Oxford, Cambridge e Yale não ficavam na Europa, mas em Bagdá, Bactro, Bukhara e Samarkand. A vasta rede de conexões ou artérias deste sistema vascular, o coração do mundo, foi batizada no século XIX de Rota da Seda pelo piloto e geólogo alemão Ferdinand von Richthofen, o Barão Vermelho. Mas se o eixo do mundo estava nesta região, o que de fato aconteceu para que a Europa assumisse a dianteira da história? É exatamente disso que o livro trata também. Porém, o autor adianta que as navegações do século XV lançaram as bases para uma grande ruptura na dinâmica da época. Com a descoberta da América, com a integração comercial e cultural de outros territórios recém-descobertos, a Europa Ocidental passou de região periférica para eixo de comunicação e difusão. Daí em diante, segundo Francopan, o que se tem é uma distorção da história, uma manipulação cujo objetivo é criar uma insistente narrativa na qual a ascensão do Ocidente era não só natural como inevitável. É importante dizer que o recorte temporal que o autor analisa é gigantesco. vai desde a antiguidade até a contemporaneidade. No entanto, a leitura é agradável e a sensação é a de que você está literalmente viajando pelas paisagens descritas. Uma leitura que vale muito a pena. Bom, é isso. Fico por aqui e até a próxima. Tchau.